Mas nigga fuck that shit Sem parar a vim da street Liquido com a motherfuckers para ouvir quanto há mais hit Alguém shit on me, queres dar pra Gen.G Eu tô no chillin' com os meus homies pra fazer-se chegar a win E vem o money que chega anyway Só pra me sentir um boss nesse vosso meio Que estamos nessa lane prontos para o game e o do meio Não chega pra confessar o que eu guardei bitch Get out the way, a lot of weed E os meus niggas tão banho e como vês eu vim do blog Azar o teu, se a foda mesmo a tua sorte Só quero o que é meu e nesses todos dou o corte O que sempre aconteceu, pra arrebentar cada porta que essa vida me deu Ninguém repara, que a vida é pra frente e não para Porque seja em qualquer zona, sabes que um gajo não falha Motherfuck é zona praga, por isso troco a tua branda Senta zuco num bom carro, sem saber como é que eu mando E que é que se passa, gira em torno do mundo E como giro com os meus tropas, Motherfucka puxa assunto Finge entrar nessa porta e reinventar com isso tudo Porque seja em qualquer hora, tô lá pronto Vagabundo É sonho de miúdo Ainda dizem que me iludo, mas foco pra essa gente Mente-te quando era puto Mente-te quando era puto Yeah, yeah E um gajo não mudou E o que é que és pro Tá bem esperto, quando nem estás perto ouve O que eu te digo, Motherfucka sentou Talvez chegou a hora pra eu te mostrar quem sou Há uns que tão lá na hora, ainda pensam que eu lá estou Enquanto eu já dei a sola e essa parola já acabou So, my nigga calm down É tanto Motherfucka ao mesmo tempo a pensar que é mau But whatever owe, eu quero é cash bro Tô com a fame, ninguém treme nem lá perto É o que eu quero então Tô nessa via, subi na vida, essa é a dica, ouve Yeah, uh